Processo Agrícola e Campo de Agricultura Com as novas tecnologias, é necessário conhecer os equipamentos e entender como operá-los para preparar o solo e aplicar a boa prática. Confira algumas conclusões. O preparo do solo consiste basicamente em promover uma melhoria nas condições físicas e químicas para garantir uma boa infiltração, percolação da água no solo, uma boa mobilidade dos nutrientes do solo, garantindo um crescimento radicular favorável à planta, bem como um bom crescimento vegetativo, uma boa brotação, garantindo assim melhor estabelecimento da cultura, sendo uma operação utilizada desde o início da agricultura no Brasil. O preparo do solo se baseia no revestimento do solo ou não, com o intuito de provocar uma desagregação dos agregados do solo e ainda permitir e manter níveis favoráveis de matéria orgânica. Componente, um dos mais importantes do custo da produção é o preparo do solo. Está relacionado com a questão de dar sustentabilidade à agricultura, pois influencia a maioria das probabilidades físicas do solo, afitando com isso o processo biológico, condicionando o estabelecimento e desenvolvimento das plantas, buscando manter ou superar as produtividades ano a ano. Partindo para etapas desse processo, vale mencionar que todas estas são importantes. Objetivam a correção pelo solo, posteriormente, como colagem, gessagem e adubação. O preparo apresenta ação básica iniciais que irão promover boas conduções para o crescimento radicular colaborador, assim para o sucesso do plantio, garantindo o estabelecimento da cultura, assim, grandes produtividades. Beijo no coração, fica com Deus! Tchau!